A construtora Pessoa festejou 5 anos de história em Itapema e para celebrar esta data tão importante, a empresa resolveu presentear quem faz parte desta trajetória clientes, imobiliárias e corretores com mais de 800 mil reais em prêmios Para mim é uma realização, hoje a gente está completando 5 anos, 5 anos de história a gente tem muito, a trajetória ainda é muito longa, a gente tem muitos projetos futuros é algo que a gente tem bem para surpreender daqui a alguns meses mas é uma realização, é tudo o que eu esperava O evento aconteceu em Camboriú e reuniu os convidados que prestigiaram esta grande festa e claro, ficaram na expectativa para ganhar os prêmios da noite que incluíam, além de 10 cheques, 3 carros, 0 km e segundo o Ney, a campanha foi um sucesso A gente fez uma campanha do top 10, os corretores top 10, os 10 corretores que mais venderam para a gente e olha o que eu vou dizer para vocês, que mudou tudo até janeiro estava de um jeito e foram, aconteceu vendas e tal foi realmente uma competição e foi bem legal, a gente foi falando para quem estava em primeiro está em primeiro, está em quinto e isso gerou uma competição e gerou bastante venda, foi muito divertido também e além disso a gente premia o corretor, a imobiliária e o cliente que comprou então o cliente que compra da pessoa empreendimento, que comprou no ano 2022 até dia 18 de maio desse ano ele concorre a um polo, mais um polo para a imobiliária, mais um polo para o corretor que vendeu Foram premiados os corretores Rafael Camana, Joyce Felaço, Lucas Schuerman, Fábia Abreu, Gustavo Henrique, Santorini, Riquielli e Luciano, Marcelo Souza, Magali Peles e Daniel Duarte e quem ganhou os carros foi a imobiliária Everest, cliente Eduardo Werner e o corretor Lucas Schuerman E a noite especial teve ainda show com o cantor Nego Joy, um stand-up com o humorista Galdêncio interpretado por Cris Pereira e muita música com a banda Candieiro A gente sempre quando vai fazer qualquer evento, seja comparativo, a gente faz uma peneira e busca a história de onde é que a gente está se metendo mesmo que seja só uma apresentação, não é contrata, vai lá e faz, não, contrata, quem está contratando, qual é que é o histórico dessa empresa e quando a gente começou a buscar, houve um encantamento, assim, pelo todo a história da vida dele e hoje no almoço a gente soube realmente a história da vida dele, o cara realmente batalhador, começou como motoboy e entrega disso, e caminhoneiro, e era assaltado, e não sei o que, e aí hoje criou uma grande empresa onde tem um foco na excelência, né, entregaram, porque eu acredito que as construtoras, elas são realizadoras de sonhos as pessoas têm vidas e vidas e vidas guardando lá uma merrequinha para poder ter um dia a casa própria e aí tu chega lá e consegue ter uma casa própria com uma construtora como essa que entrega com uma excelência, com materiais de primeira e com uma credibilidade muito grande então é legal a gente saber que a gente está se metendo em gente do bem gente do bem atrás, gente do bem, e com certeza foi esse casamento que rolou A pessoa Empreendimentos tem em 5 anos de história mais de 350 mil metros projetados e ao todo 16 empreendimentos em Itapema, Porto Belo e Bombinhas Um dos pilares da empresa é construir empreendimentos de excelência e o CEO Claudinei Pessoa já antecipa que vem aí grandes projetos para a região A gente tem 3 novos lançamentos para esse ano, obras grandiosas, home club é uma obra com 66 mil metros de obra, 3.600 metros de lazer uma outra obra que chega a 2.800 metros de lazer, 31 pavimentos de altura e aí mais além a gente pensa cada vez mais alto temos empreendimentos com 44 pavimentos e tem um empreendimento que a gente quer lançar entre 60 e 63 pavimentos de altura isso em Itapema E sobre esse projeto audacioso de 63 pavimentos, ele já antecipa que será inovador A gente tem um slogan de arte de morar bem, o que a gente considera na arte de morar bem? Morar bem é ter tudo o que tu precisa dentro de um empreendimento então as áreas de lazer estão cada vez maiores, nossos empreendimentos estão cada vez maiores a gente pensa assim, uma obra com 60 pavimentos de altura mas é só altura não, a questão são 7 mil metros de lazer é uma área de um terreno de 7.140 metros quadrados isso é uma área bem escassa hoje dentro do município então a gente tem um lançamento aí que está sendo pensado em cada detalhe para um futuro assim, um futuro para quem quer um aconchego quem quer morar bem realmente Diretamente dos Pampas Gaúchos de Novo Hamburgo para a festa da pessoa em empreendimentos ele, Galdêncio Galdêncio, conta pra mim o que tu achou dessa festa bonita aqui de hoje? Festa sensacional Os guris, os corretores deram uma exagerada nas calças justas realmente ficou um pouco estranho eu não sei como é que os ovos aguentam aquela calça tão justa o sapato de Aladim, como eles comentam então eu vim aqui para bagualizar eu estou assumindo a parte, o setor de bagualismo da parte essa da construtora, pessoa, empreendimentos agora vou começar a usar mais roupa folgada no caso as bombachas, lenço, guaiaca Obrigada, Galdêncio boas voltas e bom retorno para o Novo Hamburgo Fechou todas, vou de Belina que ela está lá naquecendo